Todas as sextas-feiras, a Associação Agroecológica Ecoferrabras promove uma feira de produtos orgânicos. Atualmente, são três bancas com itens como frutas, verduras, legumes, grãos, temperos, chás e até flores. As bancas são administradas por integrantes da associação, que produzem em localidades como Belaú, Alto Ferrabras e também no interior de Campo Bom. Os produtores orientam que para um alimento ser considerado orgânico, ele deve ser certificado pelo Ministério da Agricultura, como os produtos da Feirinha de Sapiranga, que recebem a Certificação Orgânica Participativa. O consumo de orgânicos é uma grande ferramenta para a sustentabilidade e preservação ambiental e, é claro, faz muito bem para a saúde. A feira acontece nas sextas-feiras, das 7h ao meio-dia, no pavilhão da Feira do Agricultor, na Avenida João Correia.